Padre, eu tô desesperada, padre. Eu vou casar, padre. E eu tenho que contar uma coisa pro meu marido, padre. Que coisa é essa, minha filha? Já era pra ter contado, se for algo sério. O que que você tá escondendo do seu futuro marido, filha? Padre, eu vou casar com ele, mas eu não sei fazer nada. Ah, filha, isso não é problema. Isso mostra que você é uma moça decente. Se preocupa não, que ele já deve saber. Na hora lá, você deita na cama e ele vai saber o que fazer. Não, padre, não é isso não. Pelo amor de Deus. O que eu não sei fazer nada é lavar, passar, cozinhar, transar. Ah, eu sei muito bem, padre. Mauro, nós vamos passar na perícia e vai dar certo. Dessa vez você vai se aposentar. Eu vou conseguir. Vai, eu vou. Você vai se aposentar, bora. Vai dar certo, dessa vez. Vai. Opa, doutor. Opa. Opa, seu Juarez. Tudo bom? Tudo bom. Eu trouxe esse rapaz aqui, vamos ver se a gente consegue um benefício pra ele aí. Na verdade, eu queria até aposentar ele. É, eu tô precisando, viu? Eu não sei porquê, mas tá virando moda no Brasil. O pessoal que bebe cachaça quer aposentadoria sem contribuir com INSS. É verdade. Aí, como é que a gente vai beber cachaça se não tiver o dinheiro? Calma, deixa eu ver aqui. Vou analisar aqui. Seu nome é Mauro. É, cachaçinha. Quantas pernas o senhor tem, seu Mauro? Duas. Duas. Quantos olhos? Duas. O senhor se alimenta bem? Você levanta cedinho? Sim, sim. Não tem fadiga? Não. Seca. Seca. A coisa... Aqui na perícia o senhor não passou, o senhor não vai pegar benefício. E por que, doutor? Eu não passei. Por que que tá faltando, doutor? Tá faltando o senhor parar de beber cachaça, criar vergonha na cara e ir trabalhar. Eita, magote de papudim. Quem é? É o amor da sua vida. Deixa de mentir, a cachaça não fala. Oh Mauro, no seu velório, quando você morrer no caixão, o que que você gostaria que as pessoas olhassem pro seu caixão e falassem? Rapaz, o que eu gostaria de falar é o seguinte aí. Mauro foi um homem honesto, um homem direito, bebia pouco, nunca roubou, o que roubava era pra dentro de casa. E você, Edmar, queria o que que eu disseste pra você? Rapaz, eu queria que as pessoas olhassem pro meu caixão e dissessem, aqui foi um grande homem, um grande radialista, um pai exemplar, um homem que honrava pai e mãe, um cara educado. E você, Juarez, você gostaria que as pessoas olhassem pro seu caixão e falassem o que? Rapaz, eu gostaria que as pessoas olhassem pro meu caixão e dissessem, olha aí, olha aí, ele tá se mexendo. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Ô, Juarez, cadê o seu Benedito, que eu nunca mais vi ele por aqui, me disseram que teve uma história que ele mexeu com a menina, foi parar no tribunal, na justiça, foi verdade, isso foi? Rapaz, foi sim, você conhece seu Benedito mais do que eu, você sabe como ele é, né? É verdade, e o que foi que aconteceu, realmente? Rapaz, parece que ele tirou o cabimento com a menina aí e ele foi parar no tribunal, na justiça. Quando chegou lá no tribunal, piranta o juiz do tribunal lotado, contrataram a advogada pra defender ele. A advogada começou, meretíssimo, o senhor acha que um idoso como esse? Aí apontou assim pro jubileu do seu Benedito. O senhor acha que isso aqui é capaz de fazer mal à mulher? Me responda, meretíssimo. Aí começou a balançar o jubileu do seu Benedito. Aí seu Benedito disse, minha filha, não balança não, porque senão a gente vai perder a causa. Criuza, pega ali um copo e dava pra mim, Criuza, ligeirinho, Criuza. Vou pegar você, você não tem pregada, não. Ah, é assim que você me trata, Criuza, cuidado de ter uma novinha ali, sabe me dar sopa, viu, Criuza? Ah, cuidado você, você não tem cuidado do infarto, não. Ah, Criuza, eu pego, Criuza, sabe ela infartar o problema dela. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Ô, Criuza, a partir de hoje nós vamos ter que economizar aqui em casa, viu, Criuza? Economizar aqui em casa, mas de que jeito? Aprenda a cozinhar, vamos mandar a empregada ir embora. Ah, tudo bem, depois então aprenda a trancar, vamos mandar o jardineirinho ir embora. Juarez, você foi motorista de aplicativo, e motorista de aplicativo tem umas corridas meio inusitadas, tem umas tretas, algumas zoadas, aconteceu algum ruim com você, Juarez, nesse tempo que você foi motorista de aplicativo? Rapaz, aconteceu sim, uma vez eu peguei uma corrida, uma mulher com uma meninazinha. A gente ia na estrada e de repente o jumento fazendo aquilo com a jumenta. Aí a bichinha perguntou, mamãe, o que é aquilo ali no jumento? A mãe disse, ah, minha filha, aquilo ali não é nada não. Aí eu comecei a dar risada, ela disse, por que é que você está rindo, motorista? Eu disse, moça, se aquilo ali não for nada, já sei que o marido da senhora é um fenômeno, viu? Meu Deus, estou doido para fazer amor, mas toda a vida a criança dá uma desculpa, o que é que eu faço? Ela disse que está com dor de cabeça, está menstruada. Ah, já sei, tive uma ideia. Não, 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 não. Creuza, Creuza, Creuza. O que é, Jorei? O que é, Jorei? O absolvente, uma palhaça da mão, estou doente não, Jorei. Eu nem estou com dor de cabeça e nem estou menstruada. Ah, está não? Era isso que eu queria ouvir. Se prepare-se e hoje tem. Que onda é essa, meu Deus? Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Ô, Jorei, cadê o Mauro? Eu nunca mais vi ele por aqui. Ele está com um problema no casamento, você tinha me falado. Como é que anda o casamento do Mauro, rapaz? Rapaz, aquele homem não tem jeito não, minha briga é todo dia. Semana eu estava num barzinho lá perto da casa dele, mas ele, de repente chegou um cara lá e disse, Mauro, você gosta de fazer amor a três? Aí ele todo se achando e disse, ah, amor a três é comigo mesmo. Aí o cabra disse, então corra para a sua casa, que já tem dois com sua mulher. Um pouco tempo depois chegou o menino dele, papai, mamãe está com o homem lá em casa. Ele fez carreira para a casa. Dez minutos depois, lá vem ele, deixa você ser mentiroso, meu filho. Sua mãe não está com outro homem não, é com o mesmo de sempre. Eita, lá vem, Jorei. Vai dar merda isso. Vai ter uma surpresinha quando ele chegar aí. Ele agora tem infarto, Jorei. Que é esse cabra safado, Creuza? Vou me descer vergonha agora, Creuza. Não, eu não tive culpa não, eu sou um mendigo. Esse homem é mendigo, é Creuza? É. Cheguei na sua casa, pedi um copo de água, sua mulher me deu. Ela me deu esse sapato, disse que você não usava mais. Me deu uma calça, me deu essa camisa que você não usava mais. Quando eu ia saindo, perguntei. Tem alguma coisa que seu marido não está mais usando? Foi aí que ela baixou a roupa. Abençoa, seu padre. Deus abençoe, filho. Seu padre, ontem à noite minha mulher me chamou lá na cama. Aí, seu padre, foi uma, foi duas, foi três, foi quatro. Bem ligeirinho, seu padre. Seu padre, eu sou garanhão. Não, meu filho, é um mentiroso. Pois não, seu Juarez? Doutor, rapaz, está acontecendo um problema danado lá em casa. O que está acontecendo? Eu vou para cima da cama, eu penso que tem um homem debaixo da cama. Eu vou para debaixo da cama, eu penso que tem um homem em cima da cama. Isso toda vez que o senhor vai dormir, o senhor está com essa sensação? É, doutor. Toda a vida que eu vou dormir agora está desse jeito. A gente vai fazer um tratamento aqui, cada consulta vai custar duzentos reais. É tipo um tratamento, uma sessão. São dez sessões, o senhor vem, duzentos reais e o senhor vai ficar bom, tá bom? Sim, senhor. Dá licença, doutor. Opa, seu Juarez, vamos fazer a sessão? Resolveu fazer o tratamento? Doutor, que nada, rapaz. Eu já resolvi o problema lá de casa. Mas como assim? Doutor, eu chamei o Márcio nele, ele cortou os pés da cama, só cobrou cinquenta reais, doutor. Pois não, seu Juarez, o senhor quer saber o quê? Doutor, é possível o homem com a mulher dormir na mesma cama e não fazer amor? É possível, sim. Se os dois forem casados, é possível. Bom, seu Juarez, eu vou receitar aqui um medicamento. Isso aqui é uma maravilha, é uma vitamina. Isso aqui vai fazer o senhor viver cem anos. Pra que eu quero viver cem anos, doutor? Doutor, depois de cinquenta, doutor, tudo fica diferente. Quem a gente quer pegar, doutor, não quer dar pra nós. Quem quer dar pra nós, doutor, a gente não quer pegar. Uma comida, quando é gostosa, a gente não pode comer, que faz mal. A comida que a gente pode comer, a gente não quer porque não tem gosto. Pra que de acha que eu quero viver cem anos, doutor? Ô Mauro, você esteve aqui recentemente, eu fiz aquele tratamento, você queria parar de beber, mas a mulher ligou pra cá, pra clínica, disse que você teve uma recaída. Não é fácil, você vai ter que ter força de vontade, com calma, cautela. Não pode frequentar bares, porque você diz, ah, eu vou aqui conversar com os amigos, não vou beber, mas eles incentivam. Isso. Toma em uma, toma em uma. É desse jeito, doutor, é desse jeito. Fica muito difícil. O que foi, que discussão foi essa com sua mulher? Ela tá tentando fazer com que você pare de beber. O que foi que houve mesmo? Doutor, a minha mulher chegou pra mim e disse, amor, se eu ficar feio, eu disse, eu fico milp, não vejo nada. Aí ela olhou e disse, amor, e se eu chorar? Eu disse, eu sexo as lágrimas. Se eu ficar triste? Eu viro um palhaço. E se eu te xingar? Eu digo, eu fico surdo, não escuto nada. E se eu ficar gorda? Eu disse, eu quebro o espelho. E se eu pedir pra você parar de beber cachaça? Eu disse, aí a gente acaba o casamento. Olha, meu bicho, toma cuidado, hein, porque o chifre tá na tua cabeça. Toma lá, cara.